Alô, 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 salve, fala comigo meus parceirinhos, tranquilaços, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pelo seu cripto like, o seu cripto comentário, deixem aí, não deixa de deixar o seu comentário aí. As pessoas que estão reupando os meus vídeos em outro lugar, como eu sempre peço, para deixar o link original do vídeo, aqui na descrição desse vídeo tem alguns links, tem onde que eu faço minhas lives diárias, na thelive.tv barra tiff117, estou fazendo lives também na Trovo, é Trovo, é a mesma coisa, é só procurar lá, tiff117. O meu site oficial é tiff117.com.br, o site ainda está em desenvolvimento, fiquem tranquilos, mas lá você já encontra todas as minhas redes sociais oficiais, beleza? Tenho uma parceria com a loja do Mauro, o link está aqui, é maurospbrgames.com.br e usem o cupom de desconto tiff117 aí nas suas compras para ter um descontinho, beleza? Minha mulher faz lives na Twitch de vez em quando, quem quiser deixar um Prime lá, dar um suporte, eu agradeço imensamente, é um canal bem raro de ver na Twitch de mulher jogando videogame, mas está lá, o link está aqui na descrição também, é Rainha Ju com H no final. E quem for comprar alguma coisa na Amazon, esse aí é um pessoal que está dando um suporte e eu agradeço demais, você pode entrar tiff117.com.br barra Amazon. Se você entrar pela Amazon por esse link, tudo que você comprar lá, eu ganho uma comissão, então eu agradeço demais, o pessoal às vezes vai comprar um negocinho, lembra do meu link, entra pela Amazon pelo meu link e Vral. E para quem quiser começar no mundo das criptos, criptomoedas aí, cara, que vai te dar a sua liberdade financeira, eu tenho certeza disso, tem um link aqui na descrição para você se cadastrar na maior corretora do mundo. Eu também fiz um vídeo bem específico mostrando passo a passo o início de como entrar aí nos mundos da cripto, fazer sua conta, comprar o seu primeiro fração de Bitcoin, os seus satoshis e tudo mais, tem aqui no canal, é só dar uma procurada, beleza? Bom, vamos lá então, vamos para o assunto de agora, são algumas coisas que a gente vê ao longo da geração, isso que sempre causou raivinha nos fãs de Playstation, porque acontece, volta e meia tem várias notícias ruins para o lado da Sony, Isso não é ruins ou que podem ser vistas de maneira ruins também e você não vê isso, a grande mainstream, quando eu falo grande mainstream são o que? Inclui os grandes youtubers que gostam de fazer matérias, notícias de videogame, os grandes sites, o UOL, o IGN, não sei o que, esses grandes sites que eu falo, quando eu falo grande site é tipo assim, no sentido de fazer... Então, entre os sites de notícias são os topozinhos ali, né? Os que estão ali na... é a mainstream, né? Esses jornalistinhas, né? Que estão sempre dando opinião no Twitter sobre todas as notícias e tal E na Xbox Mil Grau eu sempre trazia as notícias que eles não noticiavam, né? Coisas que às vezes aconteciam para o lado do Xbox, porque assim, nós estamos numa indústria de videogame, então coisas ruins e coisas boas acontecem para todos os lados Só que existe sim uma tendência a tipo, potencializar as notícias ruins do Xbox, né? A gente já viu N motivos e diminuir, né? Ofuscar as notícias ruins do Playstation E muitas vezes eles invertem os papéis, né? Muitas vezes uma notícia boa, uma notícia que é boa para o Xbox eles tratam como ruim, uma coisa que é ruim para o Playstation eles tratam como é boa Toda a mainstream, né? De maneira geral fazia, fazia e faz isso e eu sempre mostrei isso na Xbox Mil Grau Por exemplo, vou dar um exemplo, vou pegar um pequeno exemplo, o David Jones O David Jones, ele fez um vídeo uma vez, a Microsoft fez aquela parceria com o Remedy e ia lançar o Quantum Break E o Quantum Break foi atrasado, adiado, né? Alguns meses E o David Jones fez um vídeo escrachando Isso é inaceitável e não sei o que Se você não vai lançar o jogo naquela data, não dê datas Criticou pra caralho, né? A Microsoft com a Remedy no lançamento do Quantum Break Ok Ok Não é essa a opinião dele sobre adiamento de jogo? Agora, qual que é o ponto que eu peguei? Porque na hora que a Sony foi lá e adiou um Charted Aí ele foi elogiar a Sony Entendeu? Aí ele fez um vídeo elogiando E isso, a hipocrisia dele ecoa no YouTube, ecoa na internet Porque é um cara com muita visibilidade, muita views, muito molecoide acompanha o cara E vão repetindo isso E todos vão sendo hipócritas junto com ele Então, por exemplo, quando a Sony adiou um Charted 4 muito mais tempo que o Quantum Break, por exemplo Aí ele fez um vídeo falando que era uma atitude louvável Ele usou essa palavra Louvável Da Sony em adiar o jogo Pra não, pra polir melhor o jogo Pra não lançar bugado Então o discurso muda Esse é o ponto Não tem problema o cara criticar o adiamento do jogo da Microsoft É normal? Se essa é a opinião dele Só que aí, ele, os da Microsoft quando é adiado Que isso é uma coisa normal da indústria adiar jogo Todas as empresas fazem isso Algumas mais, né? Outras menos A Sony, então, é mestre em adiamento Acho que jogos não adiados do Playstation 4 foi só os de lançamento O resto, todos ali que eu me lembre, foram adiados The Order, Budibone, Uncharted, Last of Us várias vezes Enfim, vários, vários, vários A maioria dos jogos lá foram adiados Em alguns meses, alguns anos, God of War, etc Mas enfim, voltando aqui Então fica essa impressão, entendeu? Que aí a Microsoft é toda malvadona e tudo mais Que adia jogos, incompetente Que não sabe organizar as coisas direito E blá, blá, blá E os da Sony, não É uma atitude louvável Ela, nossa, não Porque, assim, é melhor atrasar do que lançar sem bug Aí esse é o discurso E esse, como eu falei, isso é coisa Isso vai longe Então você vê na internet muitos assim Ao mesmo tempo que o cara tá criticando o adiamento de um Halo O cara tá elogiando o adiamento do God of War Falando que vai ser bom pro jogo Porque vai lançar com menos bug Peraí O que vale pra um, não vale pra outro? Então vocês não têm uma... A medida é diferente? Né? E isso eles aprenderam, essa internet Quando eu falo, essa massa Eles aprenderam isso de quem? Da mainstream Quando eu falei isso Então sempre na Xbox Mil Grau Quando eu trazia as notícias Que eles não falavam Não gostavam de falar Sobre Playstation, né? Olha, a Sony fez isso aqui Cagou nisso aqui Eles não gostavam Era fake news Era não sei o que E eu mostrando a fonte Tudo bonitinho Direto da Sony Direto dos relatórios oficiais da Sony Coisa que Quando é positivo Eles mostram Quando é negativo Se eles veem que não vai Não vai dar muita view E é negativo pra Sony Então vamos deixar quieto Obviamente tem coisas Que eles não conseguem segurar Às vezes acontece uma puta De uma bomba E eles não têm como ignorar Eles têm que comentar Mas sempre dando aquela Linda passada de pano E o pior de tudo Fazendo tudo isso Se fingindo de isentos Porque se o cara vira Ah, eu sou um puta fanboy De Playstation Aí beleza Porque aí você já espera Aquilo do cara Agora O problema é Se fingir de isentos Não, eu não tenho lado O meu lado é os games E blá 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 Eu jogo tudo Eu sou gamer Hum, esse aqui Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema Ó, vamos lá então Ah, pra algumas notícias aqui Ah, a Sony Vendendo um estúdio de games dela Né, por um bilhão Vendeu até bem aqui Eu achei, né Era um estudiozinho Que trabalhava com games mobile Ah, enfim Vendendo um estúdio de games E aqui você pode analisar De duas formas, né Ah, você pode analisar De uma forma positiva Talvez é uma empresa Que já não dava Um retorno ali pra Sony E tudo mais Com uma forma negativa, né Tá precisando de dinheiro Tá, né Então assim É o que eu falo Só que aí o jornalistinha Né, quando é conveniente Ele faz todas as matérias ali Quando é Conforme a narrativa Que ele quer criar Então o meu ponto Nessas coisas Sempre é A filha da putagem Do jornalista Como que os caras São lixo E eu sempre Sempre falei isso Na Xbox Migral Desde o começo Até hoje Eu mostro isso Que a questão é Eles querem impor A narrativa que eles acreditam Porque o jornalismo acabou Não existe mais jornalismo Não existe mais Olha, eu sou um jornalista Eu vou pegar uma notícia E vou levar Pro máximo possível De pessoa Porra nenhuma Porra nenhuma É, eu vou pegar uma notícia Eu vou Me adequar Ao que eu quero Né, vou impor A minha narrativa E aí Eu vou induzir as pessoas A pensarem Em cima daquela notícia Igual a mim Não existe mais Tipo A Sony Vendeu uma empresa De game Apesar que eu não vi As matérias Matérias sobre isso Né Isso aqui é Matéria 18 de outubro 2021 É, então aqui ó Sony Vendeu uma AGS Game Studios Né Eu particularmente Não vi matéria Sobre isso Né Mas ele pode fazer De duas formas Ele pode tanto Passar Acho que o jeito Correto de um jornalista Seria, olha Sony vendeu essa empresa Pá Do jeito que tá aqui Vendeu essa empresa Tá, tá, tá Por um bilhão Pronto Acabou Mas não Né Aí eles vão lá Nossa Sony Espertamente Vendeu a empresa Então eles vão sempre Entendeu Vão sempre Conduzindo o leitor A pensar Igual eles E não deixar o leitor Tirar a sua própria Conclusão ali Ou trazer fatos Né Enfim Tivemos mais coisas Aqui também Problemas Né De instalação de disco Voltando aí No Playstation Né Bug de instalação de disco Do Play 4 Corrigido anteriormente Está aparentemente De volta aí No Playstation 5 Mas esse aqui também Você não vai ver Grandes repercussões Né Achei aqui em algum Num sitezinho menor Tem apenas 50 mil seguidores Essa postagem Deu Essa postagem Dia 17 de outubro Deu 102 curtidas só Não é Outro tipo de coisa Também que você vai ver Na grande mainstream Tudo mais Mas tenha certeza Que se fosse Alguma coisinha Com leitor de disco Do Xbox Ia estar até No Jornal Nacional Né E também Para terminar aqui Comentando sobre Mais um caso De estúdio da Sony Sendo ameaçados Né Seram ameaçados aí De morte Pelos seus fãs E o Brams Levantou uma coisa Bem curiosa Sobre isso Que acontece de fato Né Quando é Quando acontece Alguma coisa Ah Igual por exemplo Um cara Fez um fake E atacou Uma menina Lá Da Da Que trabalhava Na Xbox Brasil Né Isso se não foi Combinado entre eles Mas beleza Aí Isso se também Não foi um sonistinha Né Tem que ser muito inocente Para cair naquele papinho Mas enfim Mas enfim Vamos ignorar Essas Essas possibilidades Aí Vamos Vamos Atentar aqui O acontecido Na época Então Apareceu um perfil Fake Aí ele Atacou uma menina Xingou uma menina Lá E aí O que que a Mainstream Fez O que que esses Jornalistas Safados Pilantras Todos fizeram Eles começaram A falar Que isso Era a Comunidade Xbox A comunidade Xbox É tóxica Olha aqui Esse é print Então eles pegaram Um fake Que muito bem Poderia ser armado Deles mesmo Para Querer taxar Xbox A comunidade Xbox Como uma comunidade Tóxica Só que aqui Você tem A próprio Estúdio Né Falando Mandando uma mensagem Repudiando As ameaças De morte Que eles tem recebido Esse é aquele estúdio Eu nem cheguei a fazer Um vídeo sobre isso Esse é aquele estúdio Que tava fazendo Desenvolvendo aquele jogo Abandoned Foi abandonado De exclusivo De Play 5 Né Cagaram Não sei Eu nem Cara Depois eu vou procurar saber Eu sei que cagaram Pra caralho No lançamento desse jogo E não sei se chegou A anunciar E depois adiou E depois cancelou E depois voltou Cara Eu sei que tá uma bagunça Lá no Playstation Tá uma bagunça E Enfim E aí Eles começaram a sofrer Ameaça De morte Lançaram Essa nota Aqui Quem quiser dar um pause Pra ler E o Brahms Levantou esse negócio Se fosse algum jogo Exclusivo de Xbox Já tava na capa Dos sites todos A comunidade do Xbox É tóxica E eu posso provar Como não é Vão dizer Que o game É tóxico Se somente É Pois é Ou seja Aí agora Eles estão informando E de fato Já me mandaram Várias prints De jornalistinhas Que aí eles estão Criticando a comunidade Gamer Entendeu Então tipo assim Foi lá no Playstation Com exclusivo de Playstation Já mais uma vez Não é Isso aqui Não é uma coisa Nova Você entra aqui No Twitter do Gups Ele postou isso aqui Esses dias Deixa eu achar aqui Ele postou aqui Blue Box Desenvolvedora Por trás do Abandoned Abandoned Está recebendo ameaças De morte E aqui ele pegou Várias prints De várias Outras coisas Insultos e ameaças Além de petição Para Crystal Dynamics Volte atrás Na sua decisão Quando lançaram Rise of the Tomb Raider Exclusivo Foi lançado exclusivo Para Xbox Fãs de Playstation Furiosos Devido a exclusividade De Rise of the Tomb Raider Japoneses É detido Após enviar ameaças De morte A Square Enix Corey Barlog Que é o diretor Do God of War Responde a ameaça Feita a funcionário Da Santa Mônica Devido ao Diamento do God of War Ou seja Diaram o God of War Eles foram ameaçados De morte Criador do The Last of Us Neil Druckmann Tem recebido ameaças De morte Dubladora de Tifa Inferno Fantasy VII Remake Foi lançado Playstation inicialmente Recebe ameaça De morte Esse funcionário Da Sony Ameaçado de morte Por elogiar Xbox Series X Então entendeu Então assim Aí aqui Eles não gostam De generalizar Né E taxar Né Eu não vejo Uma mobilização Dos jornalistas No Twitter Por exemplo Em taxar Os fãs de Playstation Como fãs tóxicos Né Ficam ameaçando Os outros na internet Eu não vejo Essa Tentando queimar Essa reputação Da comunidade De Playstation Entendeu Agora qualquer merda Qualquer coisinha De relação Ah olha o cara aqui Falou isso aqui Nossa É comunidade de Xbox Eles adoram fazer isso Eles adoram Eu particularmente Vou ser sincero com vocês Que eu tô um pouco me lixando Porque opinião de jornalista A gente já sabe O quanto que vale Né Mas Né Pra opinião pública Eles conseguem sim Ainda manipular Uma grande massa E eu sempre falei Que isso é um perigo Sempre falei Né Sempre falei Fizeram isso com o meu grau Fazem isso diariamente E vão continuar fazendo Enquanto tiver Uma massa casual Acreditando cegamente Nesses otários Beleza Tamo junto Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado pela presença Até mais Fui E aí